Olha, vou mostrar agora como fazer um saque no multibanco, aqui na caixa 24 horas que se chama multibanco. Eu estou usando um cartão brasileiro ainda, que é uma conta global do C6 Bank. Primeiro a gente insere, ele vai sugar o nosso dinheiro, o nosso cartão e vai pedir para a gente já digitar a senha. É levantamento, aqui sacar dinheiro é levantamento. A gente vem em levantamento, vai falar as notas, aqui só saca 200 euros por vez. Vou tentar sacar 400 e fala que o máximo é 200, mas eu quero só 100, vou sacar só 100 euros. Arrepender o meu cartão aqui e o dinheiro vai sair aqui, ó. Vai sair o comprovativo fiscal aqui. A gente já pega e já joga no lixinho do lado que a gente é educado.